Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo sobre inteligência artificial. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é quente, ao mesmo tempo parece que é um pouco burocrático, mas é importante que é sobre regulação da inteligência artificial. Eu sou a Sabrina Bezerra, faço parte do time de conteúdo aqui da Startse e hoje estou acompanhada de Fernando Gomes de Oliveira. Ele é especialista em conectividade, inteligência artificial e cibersegurança. É ele que vai dar uma baita aula para a gente hoje. Seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Sabrina. Um grande prazer estar aqui na Startse, nesta sala, para poder fazer essa gravação desse conteúdo e compartilhar com todos os alunos e ouvintes e telespectadores dos podcasts e conteúdos da Startse. O prazer é todo nosso. E só sendo muito transparente com a audiência, a ideia era que o Fernando participasse da nossa live de inteligência artificial, que acontece toda quarta-feira, meio-dia, mas tivemos o quê? Um problema técnico. Faltou luz aqui em São Paulo, acho que quem acompanha o noticiário, acho que está um pouco por dentro em relação a isso, mas não queríamos e nem poderíamos perder a tua presença, Fernando, para dar uma baita aula. Então, à medida que a luz foi voltando, a energia foi voltando, a gente decidiu, vamos gravar um vídeo, já que não vamos conseguir a live. Mas a ideia é que esse espaço seja, de fato, uma conversa. Então, deixem nos comentários o que vocês tiverem de dúvidas ao longo desse vídeo. Cara, quero chamar o Fernando depois para um bate-papo. Mande uma mensagem no LinkedIn, a gente vai deixar na descrição desse vídeo. Mande mensagem para a gente também, enfim, vocês já estão acostumados, quem é aqui. E para quem não conhece a Startse, vamos deixar também na descrição do link o nosso site e o arroba das nossas redes sociais. Bora começar? Vamos ir nessa. Acho que, antes de qualquer coisa, Fernando, se apresente, conte quem que é você. Claro. Com as suas palavras, né? Sim. Bom, eu sou um executivo de carreira na área de telecomunicações, muito mais voltado à área de inovação hoje em dia, e tenho trabalhado ativamente na implementação, no apoio às organizações que querem entender como utilizar tecnologias emergentes transversais, como conectividade, hoje o 5G, amanhã o 6G, como grande coletor e transmissor de dados, a inteligência artificial que, por sua vez, recebendo esses dados, transforma-os em informações, e quando nós temos informações, elas passam a valer, seja do ponto de vista estratégico, financeiro, então a cibersegurança, ela é muito importante para que a gente proteja essas informações do uso indevido, ou mesmo do seu roubo, que ele caia em mãos indevidas. Boa, muito obrigada. E, Fernando, entrando agora na nossa pauta do dia, que é a regulação da inteligência artificial, eu tenho algumas dúvidas. O assunto foi muito quente semana passada, rolou o congresso na Casa Branca, enfim, mas eu queria ouvir de você. O tema é quente em todo mundo, mas o que está rolando nesses bastidores? O que é importante para que tomadores de decisão de empresas saibam? O tema da regulação da inteligência artificial não é novo, ele já vem acontecendo há algum tempo, Existem muitas preocupações, principalmente nos sistemas de inteligência artificial utilizados em segurança pública, por exemplo, que fazem uso de algoritmos de inteligência artificial para reconhecimento facial, reconhecimento de placas, como é que são tratadas as questões de privacidade e também os vieses, porque a gente sabe que são tecnologias que estão sendo desenvolvidas e que muitas vezes não podem ser totalmente utilizadas de forma garantida para comprovar que uma pessoa é ela mesma. Então existem vieses tecnológicos que ainda são resolvidos. Então é uma preocupação antiga, tanto que em diversos lugares do mundo, sistemas de reconhecimento facial utilizados em segurança pública foram até bloqueados, não permitidos. Diferentemente de outros países como a China, que usa amplamente, mas a gente sabe que existem mecanismos diferentes, inclusive de partidos políticos e questões políticas em países como a China, que tem uma regulação mais fácil. Mas é uma preocupação principalmente no mundo ocidental. Então a gente vê que essa preocupação vem sendo discutida, só que ela foi atropelada pela inteligência artificial generativa. Então tudo que já vinha sendo discutido, que tinha o viés principalmente voltado à segurança pública, ele foi atropelado por esse boom que nós temos da IA generativa, que passa então a poder ser utilizada para geração de conteúdo e que muitas vezes a gente sabe que o mau uso pode fazer com que a gente gere de uma forma facilitada, acelerada a desinformação ou mesmo os deepfakes. Antes de a gente começar a entrar, conta um pouquinho dos bastidores, o que rolou? Acho que um pouco antes de gravar o vídeo, você trouxe uma camada, a gente estava conversando sobre isso, acho que vale contar para a audiência. Sem dúvida. Bom, o fato é que aconteceu uma deepfake, um vídeo com o presidente Biden circulou nas redes sociais com conteúdo que ele não gerou. Ou seja, então definitivamente era um deepfake e isso levou a uma preocupação muito grande. Claro, isso já vinha sendo discutido, mas levou a essa preocupação que culminou com uma ordem executiva da Casa Branca, emitida na semana passada, na segunda-feira da semana passada. Essa ordem basicamente trata de temas genéricos, pensando na privacidade, pensando no uso transparente, pensando no trabalho, porque a gente sabe que a inteligência artificial, por um lado, ela deve acabar com alguns postos de trabalho, mas também criará outros, ou seja, isso acontece com a inovação e não é de hoje. Então foram oito pontos principais trazidos por essa ordem executiva da Casa Branca. Ela não é uma ordem técnica, ela não tem detalhamento de como isso será implementado, mas é uma guia, ou serve de guia, para que as empresas que estão trabalhando no desenvolvimento dessa tecnologia ou dessas tecnologias possam trabalhar para garantir que essa ordem seja cumprida. E olha que interessante, isso foi na Casa Branca, isso foi nos Estados Unidos, em um evento que o próprio presidente Biden participou. Dois dias depois, em um outro evento, dessa vez em Londres, também trouxe uma, que teve participação global, gente e pessoas e organizações de todo o mundo, tratando justamente sobre a segurança na inteligência artificial. E ele culminou com um manifesto, também genérico, mas ditando essas preocupações, não mais apenas com a privacidade dos dados que são analisados pela inteligência artificial, mas tudo que a inteligência artificial generativa, principalmente, pode trazer. Então, existe uma preocupação global. Da mesma forma, isso está sendo discutido na China. Apesar de ser um pouco menos transparente, a gente não tem tantas informações como a gente tem do mundo ocidental, isso também vem acontecendo. E não é diferente no Brasil. Nossa, só um parênteses, você falou de China e neste instante o Leal, quem conhece aqui, o Leal, acompanha ele, por muitos anos trouxe a faceta de China, o que estava acontecendo de mais inovador, ele está numa imersão. Então, na próxima semana, Leal volta também cheio, com a bagagem cheia para contar para a gente o que de fato está acontecendo em loco na China em relação à inteligência artificial. Eu certamente estarei ansiosamente esperando esses insights, porque... A gente está soltando lá nos stories da Starts algumas pílulas, alguns spoilers. Muito legal. E realmente é muito importante. A China, a gente precisa estar lá para entender o que eles fazem. Diferentemente do Ocidente, onde o marketing é muito forte e a gente consegue saber, essa divulgação acontece de forma natural, na China é diferente. Talvez culturalmente e por isso a gente tem que participar, tem que estar presente, tem que conversar com as pessoas locais para entender o que está acontecendo. definitivamente virão muitos insights interessantes, porque a China é um dos países mais avançados do mundo no uso da inteligência artificial. E pouca gente sabe. Exatamente. Inclusive, nos large language models, que são a base, a fundação para serviços como o ChartGPT, por exemplo, existem centenas desses modelos na China e poucos são conhecidos, até por conta do próprio idioma. Total. Mas agora vamos voltar para a nossa pauta principal, que é sobre regulação da inteligência artificial. E aí, enquanto você foi falando, eu joguei no chat GPT. me conte o que é regulação da inteligência artificial de um modo para que uma criança de 5 anos possa entender. E aí, eu acho que ele não entendeu muito bem, que às vezes nem de primeira o prompt acerta, mas ele respondeu. Regulamentação da AI é um conjunto de regras que governam como as coisas são feitas. No caso da inteligência artificial, a regulação seria um conjunto de regras que garantiriam que ela seja usada de forma segura e responsável para as pessoas, que é basicamente o que você disse. Exatamente. A regulação, e assim, eu estava comentando, não é diferente do Brasil. Ou seja, não é diferente no Brasil em relação a outros lugares do mundo. Aqui, desde 2019, vem sendo discutida a questão da regulação e vários projetos de lei passaram pelo Legislativo Brasileiro. Atualmente, todos esses projetos de leis, eles acabaram sendo agrupados e existe um único, o Projeto de Lei 2338 de 2023 que agrega todas essas informações e que vem discutindo o tema da regulação da inteligência artificial no Brasil. Certo, alguns pontos? basicamente, ele tem algumas questões principais. Obviamente, a privacidade é uma delas, mas também tem o uso ético e responsável, ou seja, o que de fato é certo, o que de fato é errado ao se fazer, ao se utilizar as plataformas e a tecnologia da inteligência artificial e a transparência. ou seja, é como que nós sociedade podemos entender o que de fato o algoritmo faz. Porque muitas vezes os detentores da tecnologia, os desenvolvedores, eles criam os seus algoritmos e não existe essa transparência. Então, nós não sabemos o que está sendo feito internamente. Por questões até de propriedade intelectual, de copyrights e coisas afins, a gente acaba não tendo essa informação. E a regulação da inteligência artificial, ela tem essa preocupação de que esses algoritmos sejam transparentes. A gente saiba o que aquele algoritmo está analisando dos nossos dados, porque afinal os dados são nossos e não do algoritmo, como trata a própria LGPD do Brasil. Então, esses pontos acompanhados de um chamado sandbox regulatório, que é um mecanismo que foi criado para que novas tecnologias que não têm uma regulação possam ser testadas e analisadas, isso está sendo discutido também. nós temos boas experiências de sandbox regulatórios aqui no Brasil, onde o próprio Banco Central, na criação do PIX, que todo mundo utiliza hoje, veio de um sandbox regulatório. Então, o mesmo conceito está sendo levado para o campo da inteligência artificial, para que a gente, por um lado, tenha a consciência e tenha a certeza de que a inteligência artificial está sendo utilizada de forma ética, responsável, transparente e protegendo os nossos dados pessoais, mas sem a gente bloquear o seu desenvolvimento. Porque o grande problema de uma regulação é que ela já nasce obsoleta, porque a tecnologia da inteligência artificial avança a passos largos. Então, a gente não pode ter uma regulação que segure, que bloqueie esse desenvolvimento, mas sim, ela deve ser capaz de garantir os direitos da sociedade, que essa inteligência, essa tecnologia seja usada de forma ética e responsável. Esse, de fato, é o principal pilar de qualquer regulação. Interessante. E, Fernando, quando a gente fala de uso de uma forma ética, a gente também fala de diversidade. Nesse projeto de lei que você comentou de 2338 de 2023, ele traz algum âmbito ali que seja no sentido de diversidade? Porque, por exemplo, agora, como você comentou, está o grande hype, o que era algoritmo, agora já é inteligência artificial, enfim, tem toda uma belezura em cima. Mas, quando a gente olha para o passado recente, teve casos, inclusive, do próprio Twitter, que trazia essa camada de um algoritmo que ele era racista. Então, nesse projeto de lei, tem algum ponto específico que explica e que orienta essa questão da diversidade? Sem dúvida. Esse é, ou seja... Porque faz muito sentido, porque quando o algoritmo é criado por pessoas, se é um grupo seleto de pessoas, esse algoritmo vai aprender com esse grupo. Se não tem diversidade, o algoritmo também não tem diversidade. Exato. Não, esse tema, a transparência do algoritmo tem o viés justamente de tentar solucionar esse problema. Então, além da transparência, a explicabilidade, ou seja, aquele algoritmo, ele tem que ser explicável para que as pessoas, a sociedade, o governo possa entender como é que ele trabalha, justamente para evitar vieses racistas, sejam de cor, sejam de gênero, que essa é uma grande preocupação. Essa, inclusive, é a preocupação original da regulação, é que ela foi atropelada com relação à IA generativa que trouxe outros pontos importantes de serem discutidos, justamente para evitar a criação facilitada e acelerada da desinformação ou das fake news. Boa. E para você que está assistindo agora, use o espaço de comentários para tirar dúvida, para perguntar se não entendi muito bem isso, se aprofunda um pouco mais e fala também qual que formato vocês gostariam que a gente se aprofundasse. Fernando está aqui super disposto para escrever artigo, para gravar pílulas de vídeo para a gente, então usem esse espaço mesmo para tirar dúvidas de vocês e aproveitar que a Starts tem aqui as melhores referências em inteligência artificial. Então, bora aprender juntos e ainda mais nesse tema que é super quente e ao mesmo tempo é um tema complexo e é um tema muito importante. A gente explicou, passou por todos os pilares da regulação da inteligência artificial, Fernando, mas fala um pouco mais, se aprofunda um pouco mais do papel das empresas neste cenário. Bom, as empresas, existem as empresas que desenvolvem e as empresas que são usuárias das aplicações. Então, a regulação da inteligência artificial, ela vem principalmente para tentar de certa forma garantir, de novo, o uso ético, responsável, transparente e explicável, da mesma forma garantindo a privacidade daqueles dados para que os sistemas sejam desenvolvidos tendo em vista essa regulação, esses requerimentos, essas demandas. Por outro lado, as empresas que fazem uso das plataformas também, e aí pensando principalmente em produção de conteúdo através da IA generativa, elas também vão ter que obedecer uma certa regulação para que o conteúdo gerado por aquelas plataformas sejam éticos, sejam responsáveis e principalmente não espalhem a desinformação. Então, existem essas duas características, de quem desenvolve, que tem que desenvolver de acordo com determinadas regras e de novo, a gente tem que pensar numa regulação que não bloqueie essa inovação, que não bloqueie esse desenvolvimento tecnológico. E o lado de quem usa, ou seja, como é que eu uso direito, como é que eu posso usar, como é que eu não posso usar. É um equilíbrio muito tênue, muito difícil de ser conseguido, porque realmente a gente ainda não sabe, a gente está tateando no escuro sobre tudo isso que está acontecendo. então todos estamos aprendendo. E por isso, a regulação também tem que ser flexível o suficiente de tal maneira que ela permita essa rápida adaptação ao que venha acontecendo aí no mercado. A gente viu, tudo o que aconteceu, a ordem executiva da Casa Branca, o AI Safe Summit em Londres. A questão do projeto de lei 2338 aqui no Brasil, que eu acabei não comentando, mas nas últimas três semanas teve dezenas de audiências públicas, que inclusive estão disponíveis no canal do Senado Federal, no YouTube, onde diversos especialistas foram consultados e falaram também sobre o seu ponto de vista. O Brasil tem, conduzido até pelo governo, pelo Ministério da Ciência, de Tecnologia e Inovação, uma governança chamada de Estratégia Brasileira da Inteligência Artificial, a EBIA. Ela foi muito mais ativa no passado, ela está menos ativa agora, mas seria uma voz muito importante de apoio à definição da própria regulação, ou seja, de como esse projeto de lei deve ser conduzido. Então, essas audiências públicas aconteceram, foram dezenas de audiências nas últimas três semanas, culminou-se com uma análise de tudo que foi discutido para uma comissão temporária de inteligência artificial que está agora acontecendo no Senado, o senador, inclusive, que foi o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, é quem vem, até por interesses, ele é um cientista, ele vem conduzindo esse trabalho para que o projeto de lei realmente venha aqui no Brasil de uma maneira que permita o seu uso ético responsável e, ao mesmo tempo, não iniba o nosso desenvolvimento tecnológico para o uso dessas plataformas. Faz muito sentido. E agora a gente está chegando aqui no finalzinho. E aí, Fernando, só para a gente fechar, quais seriam, sei que você já deu uma pincelada, mas quais seriam as melhores práticas para a regulação da inteligência artificial? Porque a gente já fecha esse assunto com chave de ouro e entra nos assuntos mais quentes da semana. Claro. Bom, o que a gente vê agora nessa discussão que acontece no Senado é, na verdade, uma certa, eu não vou chamar de briga, mas uma discussão entre como eu vou conduzir essa regulação. Porque, assim, a regulação, como a gente tem agências reguladoras no Brasil, a ANEL, que regula a energia elétrica, a ANATEL, que regula a área de telecomunicações, o BASEN, que regula a área financeira, ou seja, como é que essas entidades atuam? Elas regulam e fiscalizam para que seja garantida a correta aplicação das regras estabelecidas. Então, existe agora uma discussão da criação de uma entidade reguladora, uma entidade que vai cuidar dessa regulação e da fiscalização, do uso correto, da aplicação correta da inteligência artificial. E a gente vê uma certa discussão entre duas agências reguladoras que já têm o seu papel nos seus respectivos segmentos de mercado. A ANATEL, que cuida da área de telecomunicações, é a Agência Nacional de Telecomunicações, e a recém-criada ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ambas estão, de certa forma, discutindo para ver quem deve ser a entidade reguladora, cada uma trazendo os seus pontos de vista. O meu ponto de vista, e aí é o que eu quero dizer como dica, ou seja, o que eu acredito, que não deve ser apenas uma entidade reguladora. A inteligência artificial é uma tecnologia transversal. Ela é utilizada em toda e qualquer atividade econômica, se não é, ela será. Então, esse é outro ponto. A gente tem que aprender sobre a inteligência artificial, porque ela vai nos impactar independentemente do negócio que nós estamos. Então, pelo fato de ser transversal, deve existir uma certa regulação para cada uma dessas atividades econômicas, ou grupos de atividades econômicas, que vai tratar das suas necessidades, dos seus requerimentos, das suas demandas específicas. e sim, uma entidade que olhe o todo e que tem o papel de harmonizar essas discussões que sejam segmentadas. Então, é algo que a gente está vendo ainda, que está sendo discutido, então existem todos os interesses envolvidos, mas justamente essa discussão que está acontecendo agora tem o papel fundamental de nos indicar o melhor caminho a seguir. Então, ou seja, eu também defendo a visão de que não deve ser definido imediatamente, ou seja, ele tem que ser melhor discutido, ele tem que ser melhor trabalhado para que essa regulação ajude e não atrapalhe. Total. Muito obrigada, Fernando. Agora a gente vai passar por alguns pontos. Antes de comentar sobre as notícias quentes, que é a nova rede social de Elon Musk, a nova AI generativa, trazer alguns spoilers da OpenAI, a gente faz uma pincelada e depois a gente vai encaixar aqui na edição do vídeo um recado do Gustavo Bodra diretamente do Vale do Silício, trazendo o que está rolando de mais quente por lá, qual que foi os anúncios mais pops da OpenAI que rolou esta semana em um evento muito fechado, exclusivo, em que a Start se fez parte e o Gustavo Bodra representou a gente. Mas antes, você comentou muito sobre o impacto da inteligência artificial no trabalho, trouxeria a questão que as pessoas elas têm medo da inteligência artificial roubar o emprego delas e agora e eu acho que não é assim. Tem uma frase que ficou muito conhecida que é você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial, você vai perder o seu emprego para quem sabe usar a inteligência artificial e ela está aí nas mais diferentes áreas, nos mais diferentes cargos e assim por diante. E aí tem algo que eu acho que é pouco falado também e vai muito ao encontro dessa baita aula que você deu aqui sobre a regulação da inteligência artificial, que é a AI humanística, que é literalmente um campo da ciência ali, é um campo que estuda, que vai muito ao encontro da inteligência artificial humanística, que busca ali desenvolver a inteligência artificial que seja de fato centrada nas necessidades e nos valores humanos. Não é, Fernando? Exato. Esse é um ponto extremamente importante. A regulação de AI também trata disso. A ordem executiva que veio da Casa Branca quando fala do seu ponto de vista dos trabalhadores tem essa visão, ou seja, como é que eu posso garantir que, ok, eu tenho sim posições de trabalho que serão substituídas, mas eu tenho aquelas que serão aumentadas. Ou seja, a eficiência vai melhorar, a redução de custos vai acontecer e é muito importante que as pessoas estejam conscientes. Então, como é que a gente trabalha esse ponto? Então, a educação, sem dúvida alguma, é o caminho para que isso aconteça. Então, a inteligência artificial humanística tem esse papel. É o humano aumentado, eu diria, né? Eu defendo uma tese do Augmented Human. Muito bom. Que é justamente como é que a gente aumenta a capacidade do ser humano não substituindo, mas como é que eu uso as melhores características da tecnologia para justamente transformar os resultados do nosso trabalho, do nosso esforço, com o objetivo de melhorar nossa qualidade de vida. Total. Eu acho que é basicamente isso. Você também comentou sobre a questão de novos empregos que vão surgir, novas funcionalidades. Algumas semanas eu escrevi um artigo com as profissões que mais estarão em alta na inteligência artificial. Vou deixar o card aqui para vocês lerem, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link também. Então, se aprofundem. E agora, para a gente fechar, eu quero ouvir de você. Teve um burburinho aí na semana, Elon Musk entrando com tudo na inteligência artificial generativa, muito para bater de frente com a OpenAI. E aí, eu queria ouvir qual que é a tua opinião em relação a isso? O que você acha? Não era de se esperar algo diferente, ou seja, a gente já vinha escutando e vendo esse movimento do X, esse super app que o Elon Musk quer transformar, o antigo Twitter, ter hoje X, e ele lança agora no final de semana o Grock, que tem um nome até interessante, que cita um motivo, seja até interplanetário, bem estilo Elon Musk mesmo. Ele cria toda a identidade que é dele, ele joga para dentro das empresas, ele cria isso muito bem. Ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer isso. E acho que tem tido resultados interessantes. tem quem ame e quem odeie, ou seja, realmente é uma personalidade fora de série em todos os sentidos. Mas não tardou muito e houve a resposta da Open Inai. Eu acredito até que na verdade Elon Musk, não sendo bobo, antecipou esse anúncio para tentar ofuscar um pouquinho o que a Open Inai fez agora com o Dev Day, o primeiro Dev Day. Que o Bodra vai trazer as informações quentíssimas para vocês. diretamente de lá. E aliás, uns spoilers, quem não quer seguir o Bodra ainda no LinkedIn, que siga, porque ele já trouxe algumas coisas muito interessantes daquilo que ele está vendo lá e não só da Open Inai. Ele também tem outros eventos que estão acontecendo ali na região do Vale do Silício que está efervescendo o seu ponto de vista da inteligência artificial e que a gente deve ouvir dele em breve. Eu sigo nas redes sociais e tenho acompanhado esse movimento. Inclusive acompanhei online, através do YouTube, o keynote de Sun Altman durante o Dev Day. Realmente é sensacional. Ontem, inclusive à noite, eu já pude ver que algumas das funcionalidades já estavam disponíveis na plataforma desktop. Principalmente a criação do chat GPT personalizado. Então tudo isso já começa a fazer presença ali e realmente a gente pode esperar muita coisa interessante. Sim, está mais minimalista também, né? Todo o design. E algo que eu achei muito legal foi a questão da fonte. Por exemplo, quando gera um novo texto, vem ali qual que foi a fonte extraída, que era algo que o chat GPT, por exemplo, era muito criticado. Exato. A gente não sabia de onde vinha. Então a questão da explicabilidade e da transparência que a gente veio discutindo aqui sobre a regulação. Lembrando que todas essas empresas recentemente também estiveram junto ao governo americano e se comprometeram a seguir as regras que fossem definidas. Ou seja, então a gente vê que existe um movimento, existe um interesse das empresas, pelo menos das empresas sérias, em acompanhar e ajudar nesse desenvolvimento porque de certa forma também vai impactá-los. E se não for bem feito, vai impactar negativamente. Exato. Fernando, a gente chegou no finalzinho do nosso vídeo. Vou deixar um espaço para colocar o vídeo do Gustavo Bodra diretamente do Vale do Silício, bebendo da fonte do que está rolando de mais quente inteligência artificial. fiquem com esse vídeo e, Fernando, mais uma vez, muito obrigada. Imagino, o prazer é meu. Vamos continuar depois dessa discussão. Vamos. Fala pessoal, tudo bem? Acabei de chegar aqui no evento do GitHub, GitHub Universe. Essa semana passada foi uma semana intensa aqui de eventos em São Francisco. Na segunda-feira teve o evento da OpenAI onde eles anunciaram uma série de mudanças principalmente na criação de outros bots e agora conseguem criar o seu próprio bot e disponibilizar numa loja de bots que eles vão liberar provavelmente no próximo mês. Fora isso, eles disponibilizaram novas APIs, uma série de novas funcionalidades que ajudam a gente a criar cada vez mais agentes de inteligência artificial sem precisar usar muito código. Então, fica aí o aviso. Quem quiser criar o seu bot logo logo vai conseguir sem precisar saber de programação. E ontem eu estive no evento da H2O. H2O é uma outra empresa de no-code, Machine Learning. Eles têm falado bastante sobre como o mundo de open source pode ajudar a transformar essa história de inteligência artificial. então o discurso ontem foi muito em como a gente potencializa os cientistas de dados, como é que a gente transforma cientista de dados num cientista de estratégia e a partir daí usar essas ferramentas, principalmente as ferramentas no-code, no-code, para nos ajudar nessa transformação. Hoje eu vou descobrir um pouquinho mais do que vem por aí com o GitHub. Deve vir muita coisa de inteligência artificial também, deve vir bastante coisa de segurança. Então, fiquem de olho aí no que vem pela frente. Eu vou compartilhando com vocês aqui o que eu estou descobrindo. E é isso aí, pessoal. Até mais!